Convidei a frejantar à luz do ar e tudo enrigou Ela trazia o cabelo arranjado com o ar apaixonado que me deu calor Pedimos um copo de vinho, eu fiz-lhe um carinho, ela mostrou-me um sorriso Eu vi no seu olhar o rio do ar do meu paraíso Mas foi no escurinho que eu derrubei, aquele beijinho que eu adorei Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema Os dois bem juntinhos enfrentam o ecrã, quando nos largávamos era de manhã Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto, não sei se o fio era a cor ou a preto e branco O filme era ação, mas o meu coração estava nem aí Depois de termos saído, fiquei distraído quando olhei para ti Quando a luz foi apagada, eu não vi mais nada, fiquei fora de mim Nem as pipocas comemos, nem percebemos que o filme estava no fim Mas foi no escurinho que eu derrubei, aquele beijinho que eu adorei Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema Os dois bem juntinhos enfrentam o ecrã, quando nos largávamos era de manhã Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto, não sei se o filme era a cor ou a preto e branco Mas foi no escurinho que eu derrubei, aquele beijinho que eu adorei Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema Os dois bem juntinhos enfrentam o ecrã, quando nos largávamos era de manhã Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto, não sei se o filme era a cor ou a preto e branco Obrigada Não, meu amor, beijinho, meu amor E não esqueçam de inscrever-se no canal e deixar meu like Obrigada Obrigada